Nesta empresa de tecnologia em Campinas, alguns clientes e fornecedores são de outras cidades e até de fora do país. Para fazer contato com eles, é só estar com a internet ligada e chamar via Skype. Oi Vinicius, tudo bom? Como é que estão as coisas aí na China? No Skype, a comunicação funciona em tempo real e dispensa o uso do telefone. Além da praticidade, trouxe uma economia nos gastos com o interurbano. É um ganho de economia, porque todas as ferramentas são gratuitas, então na verdade o relação custo-benefício é incomparável com qualquer outra ferramenta. Para estreitar o relacionamento com clientes, eles também criaram na empresa um blog e uma página no Twitter, o site de relacionamentos que é a febre do momento. A toda hora, informações são divulgadas e a marca fica mais conhecida. As vantagens que a tecnologia traz para o ambiente profissional são inúmeras. O problema do acesso fácil e liberado a estas ferramentas de comunicação é quando os funcionários extrapolam os limites e passam a ficar mais tempo envolvidos com assuntos de interesse pessoal. É por isso que muitas companhias restringem o uso da internet e até bloqueiam alguns sites. Pesquisas recentes mostraram que as empresas brasileiras são as que mais exercem controle sobre o uso de mídias sociais no mundo. Além da queda na produtividade do empregado, a maior preocupação é com as informações sigilosas. Hoje a preocupação com as redes sociais é muito grande. Hoje você tem funcionários que têm perfis em redes sociais e a necessidade de você ter o controle da produtividade, o controle principalmente das informações sigilosas das empresas, até onde o funcionário pode prestar qualquer tipo de informação, emitir algum tipo de opinião na rede social, é uma preocupação muito grande que existe entre as empresas atualmente. Como no Brasil não existe uma lei que regulamenta o acesso à rede social no ambiente de trabalho, o advogado alerta para a importância das empresas criarem as próprias normas internas, evitando assim punir e até demitir funcionários que passam o dia todo conectados. A grande dificuldade que as empresas ainda têm é de não possuir informações internas dentro dos seus regulamentos, até onde a pessoa pode utilizar a rede social ou não. Então há uma necessidade sim das empresas hoje se preocuparem em regulamentar o uso interno das suas redes sociais e da internet como um todo.